Como bom descendente de libanês, o João Antônio fez questão de ensinar para as filhas a importância de se poupar o dinheiro. Sempre aprendi com meus pais. Meus pais sempre foram comerciantes para dar valor no dinheiro, porque o dinheiro não é fácil de ganhar. Então a gente ensina, explica para elas como que é, como que faz, para ganhar e não gastar o tudo que tem. Além disso, a Ana Beatriz também começou a ter aulas na escola de educação financeira. Em seis meses, ela conseguiu poupar e comprar o aparelho de celular que tanto queria. Eu sempre guardava numa caixinha e sempre quando eu ganhava, eu guardava lá. Ganhava dos meus tios, parentes, aí eu guardava lá. Uma pesquisa apontou que 81% dos estudantes que recebem educação financeira guardam uma parte do que recebem e gastam a outra parte. 19% não gastam nada. Por outro lado, nas famílias em que os filhos não são educados financeiramente, apenas 11% poupam alguma coisa. Nesta escola particular em Goiânia, educação financeira faz parte da rotina dos alunos. Tudo acontece de uma forma lúdica, sempre relacionada com outras disciplinas do currículo escolar. Tem um fenômeno interessante. A criança, quando ela começa a aprender a poupar, né? Aí quando quer fazer alguma coisa, ela não quer usar o dinheiro dela, né? Ela começa a sentir que dói tirar o dinheiro e gastar, né? Porque quando não era dela, ela vai só pedindo, pedindo e gastando. Agora ela tem um dinheirinho, ela começa a ter a noção de que se ela gastar com aquilo, vai diminuir o que ela está guardando. Atualmente, os estudantes estão fazendo cofrinhos, utilizando embalagens descartáveis que iriam parar no lixo. Eles vão ser os brindes para quem comprar outros objetos, que também foram feitos pelos alunos e que vão ser vendidos na feira do empreendedor. Todo dinheiro arrecadado tem destino. Vai bancar uma aula toda especial que acontece no final do ano. Eles vêm à escola e ficam, lancham com os amigos, vão ao parque, então eles pensam nesse dia. Então a gente precisa de um dinheiro para viver esse dia. Isso eles já entenderam. Além de entender a importância do trabalho, as crianças também já aprendem que poupar é necessário para atingir algum objetivo. A gente queria viajar para os Estados Unidos, então eu estou juntando dinheiro para ajudar lá na minha casa.